Olá, meu nome é Lilian Rose, eu sou aluna de nutrição, estou no quinto período e hoje eu vim falar com vocês a importância da avaliação do professor. Nesse momento a gente tem que estar divulgando, informando um pouco mais como a gente precisa estar avaliando de uma forma verdadeira, de uma forma sucinta. Esse é o momento de nós, alunos, colocar tudo aquilo que a gente pensa a respeito dos professores, avaliar de uma forma realmente justa, para quê? Para a gente ter uma melhora, para a gente ajudar o nosso curso de uma forma direta, objetiva e ajudar de uma forma também clara aqueles professores que muitas vezes têm dúvidas em relação ao que os alunos pensam e muitas vezes nós temos uma dúvida. Essa avaliação é realmente sigilosa? Sim. E eu posso dizer isso porque muitos alunos têm essa dúvida, muitos alunos não fazem ou não colocam suas opiniões verdadeiras e esse é o momento que nós temos para a gente estar realmente participando e ajudando da melhor maneira possível.